e olha aí meus amigos do youtube imprevista que aconteceu aqui ó durante um trabalho aqui na cidade de guarabira na paraíba é essa pá carregadora carregadeira né melhor falando tá tentando é desatolar essa moto niveladora é dessa dessa marca aí ó xcmg máquinas do desenvolvimento e olha o cabo de aço aqui ó olha aí a situação o escarificador acho que é escariador escariador né que chama olha olha os pneus aqui como que estão atolou geral e aí tá difícil situação tá difícil galera ele vai tentar ali tirar ali vamos ver se sai e aí e aí e aí e aí Abertura Inacreditável galera Olha que situação O operador foi tentar tirar Como a máquina não estava subindo Não tinha como subir Para cá Ele puxando aqui com o cabo de aço Para cima Aí foi dada uma ideia a ele Para ele tirar, puxar para frente Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Atolou também meu amigo Isso é inacreditável um negócio desse Parece cena de filme E o operador está ali Meio que sem acreditar Nisso que aconteceu galera Olha aqui A moto niveladora Está atolada com esses dois pneus direito Estão fincados Cravados no chão Grudados Aí pediu reforço Aí veio o outro operador aqui Da pá carregadora Carregadeira Ele tentou puxar Para cá Subindo Com o cabo de aço Olha aí o cabo de aço Sem sucesso Aí foi dado a ele uma opinião Ah tenta puxar para lá Que a máquina sai Ele foi aqui Desceu aqui Por aqui Como eu filmei Vocês viram Olha o que aconteceu Aí a máquina Entalou-se Olha só Vamos ver se ele vai conseguir sair A máquina tem muitos recursos Ela é É Articulada Nessas máquinas Elas Se locomovem De um lado para o outro Elas giram Elas Fazem isso aqui Para lá e para cá Vou ver aqui o final Dessa novela aqui Vamos ver Olha o pneu aqui Como é que está O da direita Da esquerda Ó Acho que agora vai De rosto Olha lá Ele levantou ali A pá Girando A máquina Para ver se agora Ele puxa ela para trás Situação Extremamente inusitada Essa viu Olha Está bem fundo mesmo ali Está Mais ou menos ali Eu chuto 70 centímetros Ali de profundidade Olha só ali Eles conversando ali Um com o outro Agora Que inusitado Meus amigos Que inusitado Isso Eu confesso Que eu nunca vi Uma coisa dessas Da minha vida Aqui Aqui bem na sede Para a cidade De perpirituba E aí O pessoal Uma conseguiu sair Que é a Pá Carregadeira Agora a patrol aqui, a moto niveladora não Tá lá ainda Olha aí os cabos de Dois cabos de aço Tem duas máquinas Aqui veio uma Veio mais uma retroescavadeira Pra Retirou a que tava atolada aqui Mas essa aqui, essa aqui tá pesada Viu pra sair Essa bichona aí da XCMG É a marca dela aí Eu nunca ouvi falar Já tem uma hora aqui De desespero aqui e não sai do canto Olha aí a máquina Que retirou, essa aqui retirou aquela dali Que estava ali Atolada aqui e aquela lá Tá lá ainda Tá um maior desespero aqui galera Pra tirar a máquina ali e não sai não Viu Ele vai tentar puxar a máquina Ó Ó só Ó afundou ali ó O negócio tá brabo aqui galera Tá brabo Tá aqui a máquina aqui novíssima Novinha ó Ar condicionado Uma maravilha Essa aqui é mais antiga É uma cat É uma caterpillar Olha só Aqui afundou Os pistões Afundaram Ó aqui a situação Dessa Ele não sai não De jeito nenhum É isso galera Acho que eu vou Terminar e encerrar o vídeo aqui Porque vai ficar muito grande E se acaso saírem A máquina saiu Eu vou tentar filmar Pra vocês verem no final Saiu galera Agora saiu Por fim Saiu ó Bichona Agora o operador ali Da outra máquina ali ó Vai retirar dele Pra frente Ó lá E agora ele vai Finalmente Poder sair com a máquina É isso pessoal Saiu Depois aí De duas horas De serviço Aproximadamente De esforço A máquina saiu Tchau 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 Tchau